Olá pessoal, realizamos no Centro de Eventos um treinamento de primeiros socorros com colaboradores do Moda Center Santa Cruz, com o intuito de dar mais segurança a eles visando a alta temporada que está por vir, onde temas foram abordados como desmaio, convulsão, fraturas, tipos de queimaduras, PCR, que é parada cardiorrespiratória, e o uso do DEL. O objetivo principal é que os nossos colaboradores possam dar um suporte maior a população que está para vir e assim estar mais seguro para realizar o procedimento. Durante o treinamento, os colaboradores puderam verificar e realizar o procedimento de imobilização em casos de fratura, como transportar esse paciente todo imobilizado em segurança, em casos de queimaduras, qual o primeiro suporte que ele pode dar, e em casos de parada cardiorrespiratória. A gente pode utilizar essas técnicas que são ensinadas para salvar vidas, para fazer algum procedimento que leve a socorrer enquanto chega o SAMU ou os órgãos competentes, e de uma certa forma é muito gratificante para a gente fazer esse treinamento dentro da empresa na qual eu faço parte, que vai nos dar o conhecimento e o discernimento para agir no momento de risco e saber lidar com as adversidades do dia a dia. Salvar vidas é primordial, principalmente aqui no Moda Center, nessas feiras de final de ano. E tendo esse conhecimento, a gente tem possibilidade de ajudar outras pessoas que podem passar mal ou até mesmo ter alguns problemas que coloquem em risco a tua vida. Nós temos uma preocupação com cada um das pessoas que vêm aqui para o Moda Center. Cada pessoa é importante e principalmente a vida dela está em primeiro lugar. Conhecimento nunca é demais, né? Principalmente aqui no Moda Center, que não lidar com um público muito grande, tipo de defesa na temporada. Foram realizados esses treinamentos, tanto de 28 com 29, para capacitar principalmente os vigilantes que estão diretamente com o público. Antes de chamar no HT, chamar a enfermeira que tem no Moda Center, ele fazia o primeiro procedimento para não ganhar tempo, porque tempo é vida. E ele fazendo, tendo conhecimento, como atender a vítima, reconhecer o sintoma da vítima, está em parada cardíaca respiratória. Isso é importante, tem o conhecimento. Com a prática, no dia a dia, tendo treinamento, eles vão saber fazer as principais manobras que possam ajudar essas vítimas até a chegada da enfermeira.